Primeira questão que eu queria colocar é que nesse momento em que Bolsonaro vem ao Congresso para entregar uma reforma da Previdência, que ele esfola os trabalhadores e que ele retira direitos das mulheres, do trabalhador rural, dos professores e professoras, que ele faz o trabalhador na transição trabalhar até 10 anos mais para se aposentar, que estabelece 65 anos, mas podemos dizer que ele veio aqui para livrar a cara dele da derrota de ontem. O Partido Sol Aranjas votou sozinho, ele ontem foi derrotado, só teve 54 votos. O Partido Sol Aranjas, que acha que vai continuar fazendo política só com filminho na internet, aqui precisa conhecer, precisa estudar e se vocês estudarem, vocês vão aprender que vocês não podem continuar defendendo a proposta do Chicago Boys. O senhor Paulo Guedes é operador do mercado financeiro, especulador financeiro, com problemas graves, com os fundos de pensão, denunciado. É esse que vem tratar aqui. A questão central é a capitalização. A questão central é o modelo do Chile, que foi implantado pelo ditador sanguinário Pinochet. Sabe qual foi o resultado? O salário mínimo no Chile é R$ 1.200,00 em moedas chilenas. A maioria esmagadora, 96% dos trabalhadores chilenos, se aposentaram com R$ 600,00, ou seja, metade de um salário mínimo. É por isso que se reverteu lá no Chile o regime de capitalização, privatização e financiarização da Previdência Pública. E é por isso que nós aqui, e todos os deputados e deputadas, que têm base social de verdade, não só na internet, que conhecem o trabalho rural, que sabem que se aposentar com 60 anos uma mulher trabalhadora rural é criminoso, é crueldade, é perversidade. Que sabem que uma professora, para ficar de pé dando 40 horas semanais no Estado, 40 horas semanais, não conhece uma sala de aula. Isso é uma perversidade, uma crueldade. Não reconhecer a diferença entre homens e mulheres com jornada tripla de trabalho é criminoso. Nós sabemos disso tudo e vocês vão ver que na hora H, os próprios parlamentares, que se dizem da base hoje, vão rejeitar essa reforma da Previdência, porque vai ter de baixo para cima uma indignação popular contra essa espoliação. vai ter uma revolta social contra a retirada de direitos. Por isso, o nosso partido e todos os partidos de oposição e até de situação que tem compromisso... é muito bom? Vai se o que está... É, que... É, que é um partido que tem coletivo emился e não conhecimento. Tem que ir num mês de mat an Developer em vanity,